Dino defendeu o desencarceramento e disse que punição não é sinônimo de prisão. Nós sabemos, e isto é multissecular, que não é a gravidade propriamente da pena corporal, mas sim a certeza da punição. E punição não é igual à prisão. Então eu espero que em algum momento o Brasil chegue a esse estágio civilizacional para fazer com que nós não tenhamos uma população carcerária ascendente. E o estuprador tem que ser preso, homicida tem que ser preso, autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então imagino que seja por aí. Se der tempo eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. Bom, nessa mesma cerimônia no Palácio do Planalto, Lula admitiu ter dificuldade para combater o crime organizado. Na avaliação do presidente, as organizações criminosas viraram, abre aspas, uma grande indústria multinacional. O crime organizado hoje não é uma coisa fácil de combater, porque o crime organizado virou uma grande indústria multinacional. Maior do que a General Motors, maior do que a Volkswagen, maior do que a Petrobras. É uma coisa muito poderosa. E o crime organizado está na imprensa, está na política, está no judiciário, está no futebol, está nos empresários. Eles estão em tudo quanto é lugar do planeta Terra. Lula afirmou ainda ser necessário humanizar os pequenos crimes para combater o crime organizado internacional. Mas o presidente não soube explicar como isso vai ser feito. Todo mundo aqui sabe que o político popular é aquele que grita bandido bom é bandido morto. Eu não sei por que alguém não propôs, vamos fazer como era antigamente, procura-se vivo ou morto. Divulga a cara de todo mundo, sabe, coloca nos portos e fala vivo ou morto. Isso não é polícia. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes e jogar muito pesado. Joga muito pesado, eu não sei como. Por isso é que eu trouxe o ministro da experiência dele agora, sabe, e um desse aqui. Como é que a gente vai jogar pesado para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado. Augusto, também quero te ouvir aí a fala do Lula sobre humanizar pequenos crimes. Só o trabalhador que gasta aí quatro horas de trânsito em São Paulo todo dia para ir voltar, paga um celular em 12 vezes uma prestação, sabe o que é ter um celular roubado e um presidente que diz que vamos humanizar os pequenos crimes. Então vamos dizer as palavras certas aqui, claras. Aqui no Brasil é permitido roubar, ser libertado pelo Supremo e chegar à presidência da República. Como é que nós vamos falar em crime? Como é que alguém como o Lula pode falar em crime? Ele diz crime organizado. Foi uma organização criminosa, disfarçada de partido político, em colunio com empresários, que consumou o petrolão, que assaltou, saqueou a Petrobras. Essa é uma organização criminosa. É menor que o PCC, mas não há muita diferença. Agora, vem me dizer que está descobrindo agora o Lula que o PCC está na imprensa, está na política. Claro, mas outras organizações criminosas, que o PT se tornou uma delas. E há outros partidos assim. Tem, como prefeito, o PCC está elegendo prefeitos, está participando, já vai participar intensamente das eleições municipais. Tem representantes do Congresso. O Congresso também está cheio de ladrão. E tem o Supremo protegendo todo mundo. O Supremo liberta líderes do PCC. E, ao mesmo tempo, prende gente que não fez nada. E condena a 17 anos de cadeia os que participaram da chamada tentativa de golpe. Como é que eles vão ter autoridade para falar isso? Se há um país fora da lei, como é que ele vai falar? Não é necessário especificar, criar organizações. O Brasil precisa fazer o básico, voltar a cumprir a lei. A cumprir a lei. Prende quem cometeu crime, liberta quem é inocente. Nós ainda estamos nessa fase. Agora o Lula está preocupado com a organização criminosa. O que fez o governo, ou o ministro Flávio Dino, contra o tráfico internacional de drogas e de armas, aí que tem o Brasil como rota. E que envolve o PCC e outras organizações. Com quem o PT teve conversas cabulosas? Com organizações criminosas. São parecidos. Então é muito cinismo. O que acontece agora na Califórnia, vem acontecendo há mais tempo. Como lembrou o Silvio, está acontecendo diariamente aqui no centro de São Paulo. Porque não há um limite para roubar. Mas, em contrapartida, você se roubar, praticar um assalto, um saque, que esvazie uma loja como vem acontecendo diariamente. Se você se deitar num banco de praça e se declarar um sem-teto, você não pode ser recolhido pela polícia por ordem do Supremo. Quem está, está cada vez pior, no centro de São Paulo. A Cracolândia é administrada pelo PCC. Agora, são as pessoas em situação de rua. Segundo o Supremo, eles só podem ir para a cadeia voluntariamente. Ou para um asilo. Então, acho graça e tem que rir, né, para não chorar aqui durante o programa. Eu acho um completo absurdo a gente ter de ouvir bandido falando de crime. De crime eles entendem. Só que eles querem se safar. É o corporativismo entre criminosos. É isso que significa a fala do Lula e é isso que significa as medidas tomadas pelo Supremo. Não se pode prender um bandido que durma na rua, que tal? Mas quem entrou nessa tentativa de golpe, esse pode ficar na cadeia para sempre. Eu acho que primeiro o Brasil precisa deixar de ser fora da lei. Aí discutiremos os problemas seguintes. O canal Endireitei teve a sua monetização do YouTube banida desde fevereiro de 2023 e recentemente, com o sucesso orgânico do canal Graças a Vocês, a própria plataforma tem nos perseguido com advertência sem justa causa, sem nos apontar o que foi supostamente infringido. Nosso canal depende de vocês e quem puder fazer uma colaboração, segue o nosso Pix na tela. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho